Três rapazes foram executados no início da tarde. Desta sexta-feira foi no loteamento A Pequena de Ouro, região também conhecida como Caixa d'Água, na cidade de São Caetano. As vítimas, José Fábio Alves, de 28 anos de idade, Vítor Manuel da Silva, de 22 anos e José Juliano da Silva Costa, o Lola, como era conhecido, de 21 anos, foram mortos a tiros. Estou aqui com o Flávio, que é irmão do Fábio. Flávio, como foi que tudo aconteceu, amigo? Minha irmã ligou para mim, era uma hora da tarde, dizendo que tinha matado meu irmão, alçando as carreiras para ela. Cheguei lá e estavam os três mortos. Aí estava o maior desespero. Aí estavam os três e disseram que foram dois rapazes de moto. Chegou e meu irmão tinha acabado de chegar nesse local que estava indo trabalhar. Aí ficou lá com eles, assim, aí chegou o assassino, o dois, e executou os três. O cara, é que eu soube, esse local lá onde eles foram mortos, onde estavam juntos, era uma coberta. Então, justamente pararam... Tipo uma praçazinha. Uma praça. Aí uma cobertazinha, o pé da garoba, aí estavam os três, um para um lado, outro para o outro. Mas quem era o alvo desses dois caras que chegaram na motocicleta? O pessoal diz que era o rapaz da moto, o Lula. Mas ninguém sabe, na real. Lula era errado? Aí tinha as coisas dele para lá, aí ninguém também não sabe se foi ele, se foi os outros, pessoal. Teu irmão? Meu irmão ou o Vitor. Mas teu irmão era errado? Não, não é assim, ele estava trabalhando, era usuário, mas não mexia com esse negócio de roubo, essas coisas, não. Mas era usuário só. Usuário de droga. Foi preso alguma vez? Foi abordado, mas não foi preso, foi em constrói e saiu. E o Vitor, como era a conduta dele? O Vitor era normal. Eu via no por lá, também só era usuário, mas não tinha passagem, não tinha nada. Os três eram amigos? Era colega, colega conhecido. Agora, os caras que chegaram para matar o Lula, por que mataram o Vitor e o teu irmão? Ninguém sabe se foi matar o Lula, o Vitor ou o Fábio. Porque tem as confusões deles, mas ninguém sabe o certo se era o Lula, o meu irmão ou o Vitor. O que a turma fala lá a respeito da conduta do Vitor, do Lula? O que a turma comenta lá? Porque na cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo, a realidade é essa. O que a turma lá comenta do que o Lula e o Vitor viviam aprontando? É que eles viviam junto, para cima e para baixo. Era o encarno, para cima e para baixo. E meu irmão era colega, mas não era muito junto com eles. Aí, talvez ninguém sabe. Mas a turma comenta se o Lula e o Vitor viviam assaltando? Não, isso aí eu não sei. Mas se viviam, eu não sei. Esse local lá onde os três foram mortos é na área periférica já de São Caetano, uma área distante ali do centro. Mas existe algum estabelecimento comercial com câmera de segurança? Ou mesmo até algum imóvel que possa ajudar a polícia a elucidar o crime? Não, não tem não. Só na outra rua de baixo, que já é para o atacadão. Então, se ele pegou descendo na rua que ele estava, se ele pegou descendo na rua que ele estava e pegou para o lado do atacadão, aí pode ser que pegou dois rapazes de moto correndo. Se passou pelo atacadão, descendo na José Ramos. Aí tem câmera. Pois é, esse atacadão que você se refere não é aquele atacadista que tem duas lojas aqui em Caruaru, não. É o atacadão de Zé Ricardo, como é conhecido, né? É para o Luciano lá, o atacadão do Luciano. Aí se ele pegou descendo ali, ali tem câmera. Aí pode ser que se ele descer, é ligeiro, aí suspeito. Você disse que o seu irmão estava esperando alguém. Estava esperando meu cunhado para ir trabalhar, que ele estava em hora de almoço, foram almoçar para descer para trabalhar. Trabalhar em quem? É, de encanador, lá o pessoal da prefeitura, ele estava trabalhando para eles. Certo, e esses dois rapazes, o Lula e o Vitor? Ele estava lá só conversando, conversando, descansando lá mesmo. Aí meu irmão chegou e tudo de que ele já estava lá, no local. Aí meu irmão chegou esperando meu ex-cunhado terminar de almoçar para descer, para trabalhar. Todos residiam naquela região mesmo? É, tudinho. Tudo próximo ali, morava com o vizinho. Teu irmão pode ter sido morto de graça, como também pode ter sido o alvo, né? E os outros dois morreram de graça. É, isso aí. Aí pode ter isso também. Pois é. Ter chegado e morreu de graça. Pois é. E os corpos acabam de chegar aqui no IML de Caruaru, né? O pessoal do IML foi para o local, juntamente com a equipe do IC, o Instituto de Criminalística, onde periciaram os corpos, recolheram e, nesse momento, estão dando entrada aqui no IML, aqui de Caruaru. Algum suspeito do crime? Não, até agora não. Ter irmão, ele tinha filho já, era casado? Tinha três filhos. Três filhos, um de nove, um de seis, cinco anos, e um novinho agora, de um ano, dois anos. Fato lamentável, né? Triplo assassinato ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, na cidade de São Caetano. Repetindo o nome das vítimas, José Fábio Alves, de 28 anos de idade, exatamente aqui o irmão do Flávio, né? O Vitor Manuel da Silva, de 22 anos de idade, e o outro, o José Juliano da Silva Costa, o Lola, de 21 anos de idade, os três foram mortos a tiros. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adielson Galvão.